E aí cambada, tranquilo? Olha só que foda essa parada que eu recebi do Alan, lá do pessoal do Macaco do Mal. É um grid tático pra RPG. O que que é um grid tático? Qual a diferença dele pra um grid normal? O grid normal é como esse de baixo aqui do Old Dragon, tá? Ou como aqueles outros que eu mostrei no vídeo que vai estar aparecendo aí em algum lugar da tela. Esse aqui é um grid todo em MDF e que você tem as peças e pode montar ele da maneira que você quiser, tá? Isso aqui tá em financiamento coletivo lá no Catarse. O preço é bem bacana, tá? É uma peça dessa aqui com 20, se eu não me engano, 20 paredes dessa e 10 dessa outra aqui. Sai R$35,00 e vem o kit com dois desses. Daí vem tudo dobrado, tá? Pra você montar. Ele tem lá também kit, acho que com três, quatro. Ele colocou lá essa semana uns tokens bem da hora pra você usar pra fazer um game de guerra ou qualquer coisa do gênero. Ele tem também um kit super foda, que eu fiquei apaixonado porque vem dentro de uma maleta pra você levar isso. Isso aqui, pra quem tem um kitzinho de miniaturas, que seja tokens de papel, miniaturas em acrílico ou até as miniaturas normais mesmo, tá? É muito bacana que isso aqui é fácil de levar. Isso aqui você consegue montar uma gama infinita de mapas, tá? Aqui, ó, eu desmontei o lado onde tava o Balor, que eu deixei em cima ali pra vocês verem que essa aqui é a maior... Até o momento é a maior miniatura que eu tenho. E eu deixei esse outro mapa aqui, onde, por exemplo, vocês podem colocar um troll num lado, vocês podem colocar cultistas em outra sala... Opa, que eu tô desmontando tudo aqui. Sei lá, tem... De repente tem até um lobisomem, porque é uma cave muito da louca. E tem também uns draws, fazendo alguma coisa que você tem que investigar. Então, você pode entrar lá com o seu anão, o amigo dele, meio orc, e a sua inseparável bulldog. Então, vocês podem sair e explorar. E o legal é que isso aqui ele planejou durante muito tempo, e ele tem todas as medições em 2,5 pra 2,5. Então, ele entra perfeitamente na mesma medição que qualquer outro grid e mapa que você utilizar. E você pode usar ele de várias formas, tá? Eu vou deixar esse lado montado e vou montar, por exemplo, um outro rapidinho aqui. Ele vem com as peças, são encaixáveis, você consegue prender ele aqui, pra ele não ficar andando do lado e pro outro. Então, agora, a partir de agora, os dois são juntos. Você consegue puxar uma salinha pra cá. Vamos botar... Fazer uma portinha secreta aqui. Você monta... Então... Ô, caramba! Você vai montando isso da maneira que você quiser, tá? Eu tô alucinado com esse negócio desde ontem, montando e desmontando as coisas. Por exemplo, aqui tem uma sala que os jogadores podem vir explorar, e aqui tem uma sala secreta. Pra não precisar desmontar tudo, simplesmente você tira a pecinha de um lado que você colocou. Ah, Azulca, mas parece ser poucas peças. Cara, não é poucas peças. Porque essas peças aqui são totalmente reaproveitáveis, vamos dizer assim. Por quê? Eles exploraram esse lado, nada te impede de você tirar as peças do outro lado e vir montando o mapa de volta pra cá. E você consegue fazer uma infinidade de coisas aqui. Você consegue montar salas com N opções. Inclusive usar até essas peças, quem sabe pra fazer uma parede e colocar uma criatura que tá escondida atrás e o jogador não vê e tem um ataque de surpresa. E várias outras possibilidades, tá? Eu recomendo muito isso aqui. Ele mandou pra mim esse kitzinho com esses dois aqui. Eu achei isso aqui sensacional, tá? Eu achei isso aqui sensacional porque você tem possibilidades infinitas. Esse negócio certamente vai entrar no meu kitzinho de... Vamos dizer assim, eu chamo de kit de emergência que volta e meia eu carrega algumas coisas dentro da mochila. Quando alguém chegar, ah, vamos jogar? Vamos. Eu já tô com as coisas todas preparadas dentro da mochila. Isso aqui provavelmente eu vou arrumar uma maneira de levar isso, tá? Até porque é bem fácil de levar. Você coloca dentro de uma mochila ou dentro de qualquer paradinha. Você leva isso aqui com uma facilidade muito boa. E sem dizer as infinitas possibilidades de montar e desmontar isso. Inclusive, se você quiser, você pode usar só de um lado, tá? Solta aqui e separa. São mapas separados agora. Tem a possibilidade também. Como é MDF, você consegue... Como é MDF, você consegue... Customizar ele. Eu já tô pensando em customizar esses quadrados aqui. E fazer bem tipo o mapa de baixo aqui. Passar uma tinta... Pintar ele com tinta acrílica. E fazer isso aqui customizado. Então, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do financiamento desses grids, tá? É barato. É um negócio bom. Muito, muito, muito bem bolado, tá? Muito bem bolado mesmo. Tem uma vida útil enorme. Porque isso aqui é MDF. Só se você não tiver cuidado pra isso aqui estragar. Ai, Zucca, mas por que MDF não acrílico? Porque o acrílico sai caro. O acrílico risca. O acrílico não é customizável. Enquanto o MDF, se você tomar... Se você cuidar dele, ele dura um bom tempo. Isso aqui é tudo marcado, cortado a laser, tá? Então, as peças são praticamente vedadas nas laterais por causa da queimadura do laser, tá? Vai ser difícil de pegar a unidade. Isso aqui você pode customizar. Você pode comprar, sei lá... Quatro kits. Você vai lá, compra. Você pode pintar um de verde, fazer folhagem. Um com temática de caverna. Um com temática de dungeon. Um com de cidade. Do que você quiser. De verdade, eu fiquei muito apaixonado. Obrigado mesmo, Alan, por ter me mandado esses grids. Eu tô pirando o cabeção nesse negócio desde ontem. Montando e desmontando. Então, assim, pessoal. Entra lá. Dá uma olhadinha nesse financiamento do macaco do mal. É um negócio que vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender. E essa foi mais uma dica do Zucca pra vocês. Eu vou deixar o link aí embaixo, como eu já falei. Deem uma olhadinha lá no nosso blog. Pra ficar por dentro das novidades. Curtam. Também sigam lá no Instagram. Que eu tô deixando o link aí embaixo também. Tá? E só pra lembrar. O site MeuRPG tem agora o cupom Zucca. Se vocês entrarem lá pra comprar grids e qualquer outra coisa. E usarem o cupom Zucca com K. Vocês ganham desconto. Tá? Valeu, galera. Bom final de semana. E até mais, seus filhotes de uma goblin gorda.